Eles disseram que eu não me encaixava. Que isso era impossível. Olhem a enterrada do novato! Que a gente nunca conseguiria. Senhoras e senhores, uma noite muito especial para eles. Que não conseguiria causar impacto. Mas a gente sabia que juntos, a gente não ia perder. Você é em terra? Em terra? Basquete. Claro, a gente joga. O papai sempre falou sobre oportunidades. E se for isso? Tudo bem, tenta de novo. Se você caiu, se levanta. Se formos bem, talvez eles nos escolham para o time. Quando uma pessoa da família ganha... A família toda ganha. Eles são imigrantes ilegais. Podemos mandar vocês de volta para casa. Essa é nossa casa. Sempre dê seu melhor. Eles podem nos derrubar, mas não podem nos fazer desistir. O que é isso? Sabe alguma coisa sobre Milwaukee, Yannis? Não, senhor. Mas... Eu adoraria aprender. Enterrada do Yannis! Que tal isso, gente? Eu vou fazer o impossível. Eu vou fazer o impossível. Eu vou fazer o impossível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL